Eu não quero sol Que existe uma vontade louca Desperta dentro de você pra me amar Quando fico perto de você Eu posso voar, sair do chão Mas quando estou longe de você Tudo é saudade e solidão Perto de você é diferente Tudo tem mais vida e tem mais cor Até por acaso foi o destino Num instante de repente amor Eu não quero sol Pois eu já tenho seu sorriso Eu não quero a lua Tudo é saudade e solidão Perto de você é diferente Tudo tem mais vida e tem mais cor Até por acaso foi o destino Num instante de repente amor Seu abraço é minha calma O seu beijo é o meu porto Você é pra mim a tradução do amor Quando fico perto de você Eu posso voar, sair do chão Eu posso voar, sair do chão Mas quando estou longe de você Tudo é saudade e solidão Perto de você é diferente Tudo tem mais vida e tem mais cor Nada é por acaso foi o destino Num instante de repente amor Num instante de repente amor Eu sou o destino Eu sou-me três Legenda Adriana Zanotto